Oi gente, hoje nós vamos jogar mais um jogo aqui, mas antes deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também comenta e também compartilha para seus amigos, então bora lá! Olá, hoje eu estou aqui com o Lucas, né? Ele vai jogar aqui Brawl Stars com os mapas que eu criei, então eu vou escolher um Brawler aqui bem forte, que é, eu acho que eu vou escolher de Boa, vamos lá de Boa, ele é o meu preferido, né? Não sei, então bora lá, pronto, estou pronto Lucas, estou pronto Vamos lá, você vai conhecer os mapas que eu criei Olha, primeiro a gente está aqui, eu estou aqui com o Boa, você tem que acertar o labirinto para acertar o cofre Aqui é o único lugar que é o labirinto Aqui é a única saída lá para o time do vermelho aqui, olha Nesse caminho aqui Você tem que acertar o labirinto para conseguir, eu que criei esse labirinto Cuidado hein, eles vão acertar o cofre Você tem acessório, você pode usar ele Eu vou usar bomba, oh yes, haha, mateu o dinamique Vamos lá Lucas, se proteja aí Gente, infelizmente Vai, vai Vai, yes Acerta bomba, yes Bot 4, bot 4, bot 4, bot 4, tá aí Bot 4, bot 4 Vamos Cuidado com a bomba do Boa, mano A gente tem que ir lá porque a gente está É porque, é, 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 saber que esse mapa aqui é difícil Que eu criei Hum Esse mapa é difícil Eu nunca ganhei nesse mapa, meu Eu nunca 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 ganhei Deus, vou soltar um acessório Eu não, eu também O acessório é o verde Não sei Não sei Eu tenho três Três ou eu estou com medo de gastar Ai meu Deus Ah Já era Já era Mano, é muito difícil esse mapa Hum Vamos de novo Tá Vamos De novo Agora eu vou trocar de Brawler Eu não vou ir para te colete Olha, Lucas Hum Que pena que eu não tenho nenhum Brawler Qual Brawler eu devo escolher? Essa é a minha pergunta E aí, você que sabe, Murilo Olha, tem aqui ó Eu vou te mostrar os Brawlers que eu posso escolher Nita Shelly Barley Penny Jesse Brooke Poco Poo Dinamic Colt Bo Bea Rico Colette Edgar Carwell Mr. P Mr. P foi eu que consegui para ele É Mr. P é o primo Rosa Daryl Jack Qual você quer que eu escolha? Hum Colette 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 É Porque ela corre Não, não estou porque eu não estava não Então bora lá Estou pronto Agora a gente tem que vencer, sei lá, palucas De ver Se a gente Alguém te copiou Não Alguém te copiou do seu time Do outro time O time vermelho Alguém te copiou Eita, mas não tem Estão confundindo a saída É ali a saída Ai meu Deus Agora eu vou matar Ah, eu vou usar meu acessório que dá mais vida Aí ó, uma colete É mesmo Esse aqui era do meu time Se copiar Se copiar Sai aqui Meu Deus Vai, vamos Vamos lá, vou lá, vou lá Eu acho que tem duas saídas Não, tem duas saídas não Meu Deus Meu Deus, é difícil demais Nossa, mano Mas que bom que ninguém encostou, né? Na nossa É Melhor a gente Melhor a gente Proteger nosso cofre até o Até o final Pra ficar empate, mano Ah, não sei Porque não dá pra destruir o cofre deles Ah, mano, matou todo mundo Depois você vai Depois você vai Depois eu vou Você vai conhecer um novo Um novo modo Que é Que é Que é o extremo Vou colocar extremo depois Esse daqui é o É o difícil Por isso que tá difícil Porque eu coloquei no modo difícil Vai ter Vai ter Vai ter Slam depois, tá? Ai, meu Deus Do céu Eita, eles tão vindo pra Na nossa base Ai, meu Deus Morreu? Morri Eu tô sozinho aqui Colete tá me matando Cuidado Ai Protege, protege Protege Matei o Mítico Quase Quase, quase, quase Protege, protege Tá 100% A gente vai ganhar A gente tem que ganhar A gente tem que ganhar A gente vai ganhar A gente vai ganhar esse mapa Yes Primeira vez que ganha nesse mapa, gente Eba Primeira vez Então agora vamos Esse daqui é o mapa do sim Não coloquei muita coisa No mapa do sim Eu tô pronto Eu tô pronto Tá pronto Olha, vai Mas Infelizmente é combate solitário Sei que ele eu coloquei Combate solitário Então a gente vai ficar Então a gente só vai ser de dois Quem vem de ser ganha, hein Vamos Pronto Combate solitário Será que Quem é time A gente é time? Não É de sozinho, Lucas A gente é versus A gente é contra Infelizmente Isso daqui é de contra Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu vou te matar Esse... Os quadradinhos verdes da velocidade Os vermelhos da lento Esse daí é o bloco de cura Esse... 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 Meu Deus Sai daqui, mano Sai daqui, cara Eu vou te matar Ha 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 Não é tão porque você corre Yes Ha 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 Segundo... Segundo... É... Agora só esperar aí Agora vai ser de quatro Tá Bora Agora não vai ser time É tudo... O... O... O combate solitário é de sozinho, Lucas Ah, eu encontrei um Tiki Meu Deus Sai daqui Tiki 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 vai me matar Aqui... Você não encontrou... Ninguém ainda Não encontrei O Tiki Você tá perto do Tiki, né? Eu tô indo aí A colete é boa, né? A colete é boa Bloco de cura Bloco de cura, bloco de cura Boto isso, mata ele Mata ele, mata ele Yes, matei Meu Deus, morri Segundo, yes Pelo menos segundo, né? Vamos de novo Vamos de novo A gente não pode perder Vai, Murilo Pra quem você tá torcendo Comenta aí nos comentários Pra quem você tá torcendo Pro Lucas Ou pro Murilo Gamer Pra quem você tá torcendo Eu tô torcendo pra mim, né? Eu tô torcendo pro Murilo Que não é mais bom É, porque eu tenho a colete, né? Aí, ó Oh, oh, oh Vou te acertar Yes Peguei Ah, ah, ah Eu vou Vou se proteger aqui, mano Eu não vou ficar Na esfumacinha, não Ah, Frank 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 Corre 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 na frente dele E aí, mano Vamos Vamos bater um papo aqui, Barley Vamos bater um papo Ai, meu Deus Matou Matou Tem nem Ai, meu Deus Meu Deus Vai, Murilão Gamer Fica aí em primeiro Vai, Murilão Gamer Fica aí em primeiro Mata o Frankão Mata o Frankão Mata o Frankão Mata o Frankão Mata o Frank Murilo Dá pra ir de dupla Não, esse daqui é só de De sozinho Ganhei Primeiro Fiquei em quarto Você ficou inútil, né? Vai, de novo De novo Depois vai ser de seis, hein? Vou jogar aqui Brook Acabei de ver o Brook A Bibi não Vai, Bibi Vai, Bibi A Bibi É, Bibi, Bibi Ah, não Bibi chata Só porque ela solta uma bolha Eu consigo matar a Bibi Mas tem que me proteger Antes disso Só Pra acontecer E aí, mano Brook E aí, Brookão Você vai ser matado pelo Brook Se ser matado pelo Brook Vai ser mal Meio que é, Murilo Porque o Brook é mais fraco que você Não, vou ter bloco de cura aqui Yes Agora eu tô preparado Bloco de cura É segundo, né? É, é segundo Me sobreviver Sem último Agora, agora é de Seis Agora você vai ter que ir com o forte, cara Agora Eu vou com o forte Jack Classe Classe Jack Classe Parte Diamante Jack Parte Diamante Só da parte Diamante Agora é Jack, hein? Agora é Jack Você é o primo? Porque você tem que ir pouco pra aula, né? Ai, ai, ai Meu Deus, eu tenho que ficar protegido aqui Edgar Quase matei esse carinha aí, olha Esse carinha é fugitivo Esse carinha é fugitivo, mano Você morreu? Não Lou, lou, lou Lou não dá, lou não dá Lou não dá pra sobreviver Lou não dá pra sobreviver Lou não dá Não dá Mano Tá, mano Mano Lou não tem mais lou Eu fiquei no terceiro Não Não Só tem três Não apertado Eita, morrinho Quase Torceiro Não Só falta Nossa, você ficou no terceiro É Pronto Então, gente Esse foi o vídeo, né? Se inscreve no canal Ativa o sininho Também comenta, né? Se vocês gostam de virar o estado aqui E também De Roblox, né? De Roblox, não Só de Brawl Stars Se vocês gostam de Brawl Stars E Vou dar mais um É Obrigado aí pro Flá Tavares Né? Que ajudou a gente A bater esses 600 inscritos aí Flá Tavares E Também deixa o like, né? Deixa o like Pra ter mais curtidas Também se inscreve no canal Pra ter mais inscritos A gente bater Aquele 700 agora Porque Depois dos 700 É mil Eu quero ver mil no canal, hein? Então Se inscreve aí no canal E também Comenta aí, né? No canal aí E compartilha pros seus amigos Olha, eu conheço aqui um canal Chamado Murilon Gamer Que é bem da hora Compartilha aí pros seus amigos Então foi isso, né, Lucas? É Tchau, tchau Murilon Gamer Tchau, tchau Tchau Tchau